Na manhã desta quinta-feira acontece aqui em frente ao Palácio Rio Branco a entrega de ônibus escolares para todos os municípios do estado e nós vamos conversar sobre isso com o governador Gladys Cameli que procederá essa entrega. Bom dia governador, a importância dessa entrega de ônibus aí para as nossas escolas rurais. Primeiramente é agradecer, né, eu sou a você, a todos da imprensa que nos acompanham com modo democrático de passar as informações é passar um transporte seguro para os nossos alunos as crianças que precisam, principalmente da zona rural, que eles precisam de um transporte para poder estudar. Então isso que é uma forma em parceria com o Ministério da Educação, o Governo Federal e a nossa Secretaria que nós estamos entregando esses ônibus hoje. Isso é uma parte do nosso compromisso que nós temos com a nossa sociedade. E o que nós não podemos, além das dificuldades de acesso, como a melhoria dos ramais que nós já estamos fazendo, está aqui também a entrega de dois ônibus no transporte dos nossos alunos. Quando a gente vê esses ônibus escolares, me lembra a atuação do seu tio, o falecido ex-governador Olay Cameli, que investiu bastante na educação. Em que o ex-governador te inspira para fazer esses investimentos na educação? Com toda certeza. E fora a entrega dos ônibus, nós estamos aí implantando os colégios militares. Recentemente o Governo Federal nos autorizou a construção de duas novas colégios militares, um em Brasileia e outro em Sena Madureira. E nós já temos, vai ser em torno aí, já temos dez escolas nesse quesito. E isso inspira porque nós temos que valorizar. A educação, ela te dá uma economia em tudo, porque você está passando, está orientando, está ensinando aquilo que se deve ser feito para que as nossas crianças, para que as pessoas possam ter seu dia a dia mais saudável. Porque você sabe que a educação é o coração, eu digo que é o coração de toda a administração. Agora, aproveitando essa pauta do ônibus, eu vou falar de um evento que aconteceu ontem, no pronto-socorro aqui da capital Rio Branco. Finalmente se entrega, parecia que tinha caveira de burro, né, governador, ali. Anos e anos, parecia a novela do hospital do Juruá, que também passou mais de uma década para ser inaugurada. Finalmente se inaugura o pronto-socorro aqui da capital Rio Branco e evidentemente vai atender todo o Estado. Com toda certeza, é, realmente, graças a Deus, agora a gente desenterra de uma vez por todas essa cabeça de burro que está enterrada lá. Mas, ontem fizemos uma vistoria técnica lá, acompanhada com engenheiros técnicos da obra, e dia primeiro realmente já está convidado, viu, Nelson? A sua participação, a sua presença é fundamental. E a você que está nos assistindo, porque o pronto-socorro de Rio Branco, que é denominado como um herbe, eu tenho dito que ele atende todas as pessoas do Estado, do interior, dos países vizinhos aqui, Peru e Bolívia. Então, nós estamos preparando para entregar não só a estrutura física, mas sim ele funcionando, com o UTI funcionando, com todos os médicos, os especialistas lá, para que possamos dar uma saúde de eficiência à nossa sociedade. Entregar a obra, mas entregar a obra que ela faça o efeito dela de atendimento. Só para concluir, governador, o verão aí está bombando, solzão, seco, não está chovendo, fluxo de obras que a gente sabe que gera emprego, que gera economia aqui na capital e também nos municípios. Nelson, nós estamos retomando, essa é a primeira fase, retomando todas as obras inacabadas, aí só do Depasa, por exemplo, são aí em torno de 42 obras, que já foram reiniciadas, e estamos aí soltando as licitações, e ontem eu cobrei do presidente da licitação que solte os processos solicitatórios, eu acredito que no decorrer desses 15 dias vamos soltar aí um pacote de obras, como o Anel Viário de Brasileia, a dos Ramais, daquela emenda de 100 milhões de reais, e temos aí em torno para soltar para mais de 350 milhões de reais só em obras ainda, para que nós vamos soltar os processos solicitatórios. Vai gerar emprego, vai gerar renda e aquece a nossa economia. E agora a gente vai conversar com o secretário de Educação, Mauro Sérgio, a respeito da entrega desses ônibus escolares. Secretário, quantos ônibus serão entregues em todo o Estado? E também se vão alguns ali para Cruzeiro do Sul e os municípios do Juruá. Bom dia. Bom dia, bom dia, é um prazer falar com você. Essa é a segunda etapa, já entregamos para comunidades escolares, para vários municípios do Estado, na primeira etapa foram oito ônibus, agora mais doze. Já fizemos a solicitação de mais 60, porque o nosso objetivo é renovar, padronizar, ampliar a frota dos transportes escolares. Nós queremos, com isso, levar para as escolas rurais mais dignidade. Estamos fazendo todo um trabalho de renovação também das instalações escolares dessas escolas, para que a gente possa oferecer, além de uma escola bonita, além de uma escola legal, para que os nossos alunos possam estudar, um transporte com dignidade. O nosso governo já está fazendo a sua parte, que é recuperar os ramais e a Secretaria de Educação, com essa frota de ônibus novos, ela também permite para que as famílias que moram nesses ramais, sobretudo para os nossos alunos, um meio adequado, um meio onde a segurança também estará presente, para que os nossos alunos possam ser levados para as escolas, porque a nossa meta é que o nosso aluno frequente a escola, permaneça na escola, aprenda na escola, para que lá no futuro eles também colaborem com a transformação do nosso Estado. Agora, secretário Mauro Sérgio, uma questão em relação à educação, a gente sabe que todo ano é aquela agonia de contratação de provisórios, aí, como recentemente eu li que estavam faltando professores no município de Manso de Lima, existe um plano para que essas carências na educação sejam definitivamente sanadas? É o que nós queremos. Você sabe que na Secretaria de Educação existe um fluxo muito grande de profissionais que quase todo dia entram com a solicitação de licença médica, licença maternidade, então a gente tem sempre esse fluxo contínuo dentro da Secretaria. E é por isso que, além do professor, além daquele que tem um contrato permanente ou provisório, esses funcionários, esses professores acabam sendo substituídos por um outro. E isso acaba demorando também, porque existe todo um processo de contratação feito pela SGA. Mas a situação de Manso de Lima que você falou, ontem mesmo já foi solucionada, era necessidade de alguns professores que lá naquele município nós não tínhamos aqueles especialistas, fomos obrigados a contratar professores de fora, de Cruzeiro do Sul, para que eles fossem lá atender as necessidades do município de Manso de Lima. No interior do Estado nós temos esse grande desafio. Nós temos as escolas, nós temos as disciplinas e muitas vezes faltam aquele profissional qualificado para poder ministrar aquela disciplina. Por isso que na semana passada, juntamente com a Universidade Federal, nós iremos abrir cursos de segunda licenciatura para que a gente também possa qualificar profissionais para diversas áreas, sobretudo de Física, que é uma área desafiadora dentro das nossas escolas, sobretudo do interior, química, matemática, que são profissionais que quanto mais a gente vai formando, mais o sistema acaba absorvendo pela necessidade que nós temos de algumas áreas específicas dentro do currículo. O que nós precisamos caminhar? Nos próximos anos a gente precisa efetivar mais professores permanentes na rede, diminuir a quantidade de professores provisórios e a gente acredita que com isso, a gente acaba criando dentro das próprias escolas aquilo que hoje está faltando, que é fidelizar o professor a uma escola, para que aquele professor fidelizado àquela escola, ele possa, a partir do projeto político permanente da própria escola, fazer um trabalho diferenciado ali junto com o seu alunado. Com esse movimento constante de provisórios na rede, sendo contratado, e no outro ano contratado, 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 isso acaba não fidelizando um professor a uma escola e aquele trabalho que a gente gostaria que uma escola fizesse, acaba ficando no meio do caminho. Quando o senhor fala em professores permanentes, a gente pode ter a perspectiva então de futuros concursos públicos para professores aqui no estado? Já fizemos, já foi feito um esse ano, um cadastro de reserva, agora no segundo semestre nós iremos chamar aproximadamente 200 professores e os demais professores serão efetivados a partir do mês de janeiro para que a gente já comece o ano de 2020 com mais professores permanentes dentro da rede.